Olá pessoal, o meu nome é Bianca Souza Silva, sou estudante do curso de farmácia e bolsista UVB e juntamente com a Francine Guimarães Sala, estudante de farmácia e bolsista FAPS, nós fazemos parte do Laboratório de Produtos Naturais, orientado pela professora Denise Coutinho Endringer e o nosso trabalho é sobre a avaliação dos aspectos antioxidantes das folhas de labrâmia bogere. A labrâmia bogere é conhecida popularmente como abricó da praia, é originária de Madagascar, mas é muito utilizada aqui no Brasil com o intuito de paisagismo e arborização, por serem resistentes a solos arenosos e solos salinos como os das praias. O seu favorável desenvolvimento e a sua grande presença, principalmente nas praias brasileiras, além da escassez de pesquisa, o estudo da composição química da labrâmia, assim como a sua atividade antioxidante, torna-se de grande valor. Os antioxidantes, eles possuem como objetivo impedir os danos causados pelos radicais livres, tanto nas células quanto nos tecidos, adiando ou inibindo a velocidade de oxidação. Isso acontece por meio de mecanismos como a própria inibição de radicais livres ou pela complexação de metais. Já o estresse oxidativo, ele ocorre quando há um desequilíbrio, quando a produção de radicais livres, ela ultrapassa a capacidade de defesa dos antioxidantes. O objetivo do nosso estudo é a análise e quantificação da composição química e dos aspectos antioxidantes dos extratos etanólicos e hexânicos da labrâmia bogere. O material vegetal da labrâmia bogere foi coletado em um sítio em Ponta da Fruta em 2019. Para o preparo das amostras, nós lavamos as folhas, secamos em estufa ventilada por 96 horas e, em seguida, elas foram moídas no moinho de facas. Com as folhas já moídas, nós desengorduramos com o hexano 100% e com um etanol 75% em três tempos de 30 minutos cada, sendo a proporção de um grama de material vegetal para 20 ml de solvente. Após isso, os extratos foram filtrados, foram rota-evaporados e liofilizados. Para avaliação da composição das folhas, a quantificação dos flavonoides totais foi realizada por meio de espectrofotometria, feito após uma reação com cloreto de alumínio descrito na farmacopéia brasileira, enquanto que a determinação do teofenólico total foi realizada de acordo com a metodologia de Krebsky, com algumas adaptações. A avaliação antioxidante foi realizada por meios de ensaios como o DPPH, FRAP e a BTS. O método de DPPH é considerado um dos mais simples e parte do princípio em que o antioxidante presente na amostra reduza o radical DPPH. O método de ABTS é utilizado para medir a atividade antioxidante de compostos hidrofílicos e lipofílicos. E o método de FRAP mede a capacidade dos antioxidantes presentes na amostra de reduzir o ferro. A análise estatística do trabalho foi realizada por meio do Excel 2013. Na tabela 1 é apresentada a quantificação dos flavonoides, polifenóis e taninos da labrâmia bogele. Pode-se observar que os resultados obtidos nos extratos etanólicos foram maiores do que no extrato hexânico. Porém, os dois extratos ainda apresentam teores de compostos fenólicos e flavonoides maiores que outras espécies descritas na literatura. Na tabela 2 é apresentado a atividade antioxidante da labrâmia bogele, que está expressa em C50. Os resultados da atividade antioxidante, eles variam de acordo com o método utilizado. Mas pode-se concluir que tanto no método de ABTS, DPPH e FRAP, realizados no extrato etanólico, se mostraram ainda assim inferiores aos resultados apresentados pela quercetina e pelo ácido gálico. Além disso, o extrato hexânico da labrâmia não apresentou nenhuma atividade antioxidante nos ensaios de DPPH e ABTS. Dessa forma, pode-se perceber que a labrâmia bogele ainda é uma espécie pouco estudada, mas que demonstra ser uma alternativa com propriedades antioxidantes discretas. São necessários mais estudos para explicar o porquê os extratos apresentam diferentes propriedades antioxidantes. Gostaríamos de agradecer a orientadora Denise Coutinho Indringi e a doutoranda Silvia Cruz Góes Coutinho, por todo o auxílio, e a UVV e a FAPS pelos recursos disponibilizados. Gostaríamos de agradecer a você.